E aí pessoal, tudo bem? Sejam aqui todos muito bem-vindos a mais uma rapidinha do nosso canal. Primeiramente, peço que vocês deixem o like cá. Seja novo, aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações. Olha, uma adolescente passou mal e morreu após receber uma notícia falsa de que sua mãe tinha morrido. O caso aconteceu na cidade de Jeremoabo, no Nordeste Baiano. Renata Keila da Silva Santos tinha apenas 17 anos. Ela recebeu a informação de que sua mãe, que estava internada em um hospital da cidade, tinha morrido. Em seguida, a jovem teve um infarto fulminante e não resistiu. Não há informações sobre quem foi o responsável pela informação falsa. Também não há informações sobre o estado de saúde da mãe, nem se ela já foi informada sobre o que aconteceu com a filha. Uma brincadeira de mau gosto, pessoal, acabou resultando nessa triste notícia. Deixa aqui o seu comentário com sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.